Olá, Armiteiros! Meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Armitex TV. A Warne lançou dois novos spots de TV de Batman vs Superman. Você pode assistir no link da descrição do vídeo. A Legendary Pictures e a Universal divulgaram mais um trailer de Warcraft 2 Filme. O filme é estrelado por Travis Fimmel, Paula Pentel e Ben Foster. Warcraft 2 Filme estreia em junho desse ano. No dia 22 foi postado o trailer do próximo filme da série de filmes Divergente, que terá o mesmo elenco principal dos dois primeiros filmes. Religion chegará aos cinemas em março desse ano. Curta o vídeo, assine o canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo!